Em São Paulo, uma cooperativa de reciclagem terá que mudar de endereço, mesmo sem aprovação dos catadores. Eles afirmam que o novo local não tem a estrutura adequada para o trabalho. Esse é o Outro Olhar de hoje. A produção é da telespectadora Joelma do Couto. Esse é o espaço que a Prefeitura de São Paulo conseguiu com a cooperativa Grande Julieta após quatro anos de vida. Hoje o nosso refeitório, como vocês podem ver, é junto ao vaso sanitário, o nosso fogão ao lado de um vaso sanitário. Nós não temos refeitório, não temos local nenhum para comer, o espaço teve que ser dividido. Aqui é a cozinha, aqui é a nossa pia, né? Isso aqui é o tanque que eles cederam para que a gente pudesse lavar as mãos. Essa aqui é a mesa onde os cooperados vão comer, ao lado do material reciclado. Isso é uma forma de represária ao nosso grupo, isso é uma forma de humilhá-los, por causa que nós reivindicamos, por que nós falamos, por que nós denunciamos, né? Tudo que está acontecendo na coleta seletiva e nós sabemos que isso é uma forma de humilhar a Grande Julieta e de calar a boca dos trabalhadores da cooperativa Grande Julieta. Nós estamos numa bebida locatória e passa ônibus o tempo inteiro. Então, para que o caminhão entre aqui, nós vamos ter que parar o trânsito, dificultar muito mais a nossa vida e a vida dos trabalhadores que estão dentro desse ônibus. Então, não foi pensado. Estamos sendo forçados a sair do espaço, para um espaço bem menor, sem refeitório, sem nem pia, sem nenhuma infraestrutura. Mas se a gente não sair, a gente perde o convênio e eles param de mandar caminhões para a gente. A decisão da gente sair daqui não foi tomada por mim, foi uma decisão tomada pelo grupo, porque um menino muito jovem falou isso. Ele tem 19 anos, ele falou assim, muitas vezes é melhor se entregar do que morrer. Vamos para lá, é melhor do que muitos ficarem na rua, muitos não poderem pagar aluguel. A minha mãe tem câncer e ela precisa beber água mineral e comer e ter uma dieta balanceada. E se eu não receber, minha mãe vai morrer. A Prefeitura de São Paulo afirmou que o pedido de um novo terreno foi feito pelos próprios catadores e que pretende melhorar as condições do local.